E aí irmãos, tudo bem com vocês? Paz do Eterno, do nosso Messias. Nesse vídeo aqui eu quero só fazer um questionamento, de coração mesmo. O intuito aqui não é causar contendas, não é causar briga, nada disso. É fazer apenas um questionamento para que os irmãos possam refletir. Recentemente eu fiz aquele post lá acerca das religiões, da divisão que há nas religiões, e o fato de que as instituições religiosas foram fundadas por homens. E isso não é invenção minha. Todas elas foram fundadas por homens. E se for levar para o lado mais profundo, foram fundadas até por maçons, por ocultistas. Não à toa que existe aquele ritual da pedra fundamental. Esse ritual de inaugurar uma pedra fundamental antes de erguer um templo de pedra vem da maçonaria. Os maçons também fazem isso. Então baseado nisso tudo, acerca das instituições religiosas, E o fato que eu tenho abordado aqui, que a igreja de Cristo é um organismo vivo, que independe de lugar, e não é limitado somente a um templo de pedra com quatro paredes, eu faço um questionamento. Se as instituições religiosas realmente são do Criador, por que então elas cederam tão facilmente as medidas ditatoriais que vêm acontecendo aí no mundo desde 2020? Se a lação do Pai não era para elas serem a resistência contra essas medidas satânicas, contra a picadinha que hoje as próprias instituições aí admitem, que essa picadinha traz um mal absurdo para a saúde de quem tomou, principalmente a longo prazo, não era para ser oposição à focinheira na cara? Mas por que não foram? Por que cederam tão facilmente e ainda pior? E incentivou que seus fiéis cedessem, fossem submissos a todas essas medidas? E já estão colhendo aí os frutos? Muitos fiéis foram vítimas desses efeitos colaterais. Muitos fiéis sofreram opressão por líderes religiosos, que fizeram uma pressão para os fiéis ingerirem aquela substância. E o resultado está aí. Aonde estava o Espírito do Criador inspirando esses líderes religiosos nesse momento? Por que esses líderes religiosos não combateram essas medidas? Não combateram a obrigatoriedade de ingerir essa substância tóxica para o nosso corpo? Tudo bem, eu sei que existem exceções. Pode sim ter líderes que combateram, que não fizeram campanha e não incentivaram seus fiéis a ingerir essas substâncias. Mas aí eu pergunto, a maioria incentivou ou não incentivou? A maioria tomou essa substância ou não tomou? A maioria fez com que seus fiéis tomassem ou que não tomassem? E outra, a maioria conseguiu enxergar que isso é apenas um preparo para o reinado do anti-messias? Ou acharam que não tinha nada a ver uma coisa com a outra? Se acharam que não tinha nada a ver, cadê o Espírito do Pai para mostrar para eles que tem tudo a ver, que está relacionado, que é um preparo, que é um início, que inclusive está ligado à modificação genética. E isso é gravíssimo. A Bíblia mesmo fala, quem profanar o templo do Criador, que é o nosso corpo, o Criador o destruirá. Mas sabe por que aconteceu tudo isso mesmo? É porque estão na operação do erro, como fala lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Estão nesse engano, no mistério da iniquidade. Sabe por quê? Porque não obedecem as leis do nosso Criador. Afinal, a iniquidade está ligada à transgressão da Torá do Criador. E nós vemos aí, na maioria dos púlpidos, sendo pregado que a lei do Criador foi abolida, que hoje é só graça. Mas não é dessa forma. A lei continua. O fato de algumas coisas serem modificadas não indica que a lei foi completamente abolida. O Messias jamais veio abolir. Ele veio cumprir como Ele mesmo falou. E quem é discípulo dEle deve obedecer a Ele. E Ele ordenou que a gente também cumpra os mandamentos. Pois quem não cumpre os mandamentos é o que está escrito em Mateus 7, 23. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade significa transgressão da Torá, da lei do nosso Criador, Então nós devemos sim cumprir essa lei, mas não por obrigação, mas sim por amor e por obediência. Pois é só pelo nosso Messias que nós conseguimos ser obedientes a Torá do Criador. Pelo amor acima de tudo. O amor que o nosso Messias nos trouxe. Afinal, Ele é a finalidade da lei. O real intuito da lei. A Torá aponta para Ele. Porque Ele é a Torá viva que desceu dos céus. É Ele que trouxe os ensinamentos do Pai sem o fermento farisaico daquela época. Então, se é pregado aí um Messias que veio abolir a lei, que é o próprio Deus encarnado, que é uma segunda pessoa da Trinade, que é um Jesus romano que tinha aquela aparência, esse não é o Messias bíblico. O Messias bíblico era judeu, cumpridor da Torá. Sempre enfatizou a importância de cumpri-la. Ele não era o próprio Deus encarnado, mas sim filho do Pai. Ele nunca se colocou no mesmo nível que o Pai. Ele sempre foi submisso ao Pai, porque Ele não é o próprio Pai, mas sim o Filho perfeito que reflete a imagem, a mensagem e a genética de nosso Pai. Mas não é o próprio Pai encarnado. É diferente. Por isso Ele chamava o Criador de Deus dEle, como fala em João 20, 17 e também em Apocalipse 3, no verso 12. Se Ele tem um Deus sobre Ele, Ele não pode ser o Criador, porque o Criador, sendo o Criador, não pode ter um Deus sobre Ele, porque o Messias não é o próprio Criador, mas sim filho dEle. Por isso que Ele falava, o Pai é maior do que eu. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o Filho não é o próprio Pai, mas Ele é submisso à vontade do Pai. E Ele refletiu o exemplo perfeito do nosso Pai. Por isso que hoje Ele se assenta à direita de nosso Criador. O problema é que a raiz desse sistema é apóstata. É distante da mensagem genuína que o nosso Salvador veio trazer, de cumprir os mandamentos por amor a Ele, por obediência a Ele. O Messias verdadeiro sempre pregou a importância da renúncia, do arrependimento, da obediência. Já esse Jesus aí deturpado, que hoje é muito pregado, que é conivente com o pecado, que te aceita do jeito que você é, esse não é o Messias bíblico. O Messias bíblico exige para seguir a Ele renúncia, obediência e arrependimento. Até porque se crer nele, como é falado em muitas passagens, está ligado à fé hebraica. E fé no hebraico é emuná. E emuná significa confiança, lealdade, firmeza, fidelidade, constância. Não indica só crer como algo abstrato, indica crer como consequência do crer, ser fiel, obediente, leal, até o fim de sua vida. Assim como Abraão também creu, a fé que nós devemos ter é a mesma fé que Abraão também tinha, que como consequência do crer, ele cumpriu os mandamentos, as ordenanças, os estatutos e os juízos do nosso Criador, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas tudo sendo primeiro justificados pelo sangue do nosso Messias. Não estou pregando aqui salvação por obras ou mérito humano na salvação, não é isso. Mas sim que a consequência de um justificado pelo sangue do Messias deve ser a renúncia do pecado e a obediência à vontade dele. Pois aquele que renasce do Espírito, que se transforma em nova criatura, ele nunca mais vai viver do mesmo jeito, não tem como, é impossível. Se ele está vivendo do mesmo jeito, é porque ele não renasceu do Espírito. É porque ele ainda continua na velha criatura. Ele não foi transformado em uma nova criatura, pois uma nova criatura se transforma completamente em outra pessoa, porque o próprio Pai nos transforma pelo seu poder. Bom, mas como eu disse, é claro que existem em templos líderes que pregam a renúncia, o arrependimento, a obediência. O problema é que eles descartam completamente a lei do nosso Criador. E eu só vejo na religião adventista se pregando a importância da lei, mas ainda assim de uma forma deturpada, até porque a religião adventista também foi fundada pelos maçons. Então, eles colocaram ali um fundo de verdade, mas misturaram com um monte de mentiras. Inclusive, eles acreditam que a marca da besta é o domingo, e não uma marca física, ou até mesmo a marca espiritual, que é a negação do Messias. Então, como que essa divisão e essa confusão babilônica toda vem do Criador? Não tem como. É um sistema herdado de uma apostasia que se iniciou com alguns dos pais da igreja, começando com Inácio de Antioquia, também temos outros nomes como Marcião, Tertuliano, Atanásio, e principalmente o imperador pagão Constantino, que fundou em definitivo a igreja católica, misturando inúmeros costumes pagãos no intuito de conquistar todos os povos de sua época. E o sistema protestante também é fruto dessa rebelião desses pais da igreja e também de Constantino. Só que se modificou algumas coisas. Algumas coisas ali, eles retiraram, mas a grande maioria dos costumes eles manteram, porque é um sistema apóstata. Manteram o dízimo em dinheiro, manteram o pastor como um tipo de sumo sacerdote humano, manteram a trindade, manteram a comemoração do Natal, da Páscoa com ovo de chocolate e um monte de outros costumes que não vêm das Escrituras, não vêm dos ensinamentos do nosso Messias. Por isso que é um sistema oriundo de uma apostasia do Evangelho genuíno, da mensagem do nosso Salvador. Bom, mas é isso, só queria trazer essa reflexão mesmo. Questione acima de tudo, não estou querendo aqui impor nada, é você que deve discernir com o seu espírito se isso provém do Pai ou não, se o que eu estou falando aqui procede ou não. Ora ao Pai, peça direcionamento para que Ele possa te instruir, para fazer a vontade dEle acima de tudo. E mais importante do que pertencer a alguma religião é você pertencer aos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, sendo obediente ao Cordeiro, pois a Bíblia mesmo fala, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos do Pai, pois esses é que terão acesso à árvore da vida. Ou seja, quem não guarda os mandamentos não terá acesso à árvore da vida. Mas é isso, xalão aí a todos e que o Eterno nos abençoe.